Quantos anos você tem, Lili? Tenho oito. Tenho oito anos? Tá velha já, né? E o Heraldo tem 25. O Heraldo tem 25. Ponto pra mim. E a Lili? Ou a Lili não, a Tamires. A Tamires, ela tem dois anos. Tem dois anos? Isso. A bichinha tá assurradinha, né? Tô vendo ali. Tá assurradinha. Você que fez essa tatuagem, não? Ela que tem a tatuagem. É hematoma, né, não? Isso aqui, eu tenho várias Tamires. Eu vivo ganhando muitas Tamires por onde eu passo. E quando eu apresentei em São Paulo, eu ganhei essa Tamires. E essa Tamires é diferente. Porque ela tem perua. Tem... Aqui dá pra ver? Ela tem perua? Tem... Ela é travesti. É um bonequinho Kinder Ovo. Rapaz. Ela tem uma surpresinha. Ela tem uma surpresinha. Ela não tem o pé da barriga rachado. Isso. Não tem. É mulher de penca. Isso. E aí, eu ganhei de uma menina muito legal. Caramba, eu nunca tinha visto boneca assim, não. Também nunca vi. De peruzinho e tudo. Que legal. Então a Tamires é igual a Lili. Isso. Isso. Tipo isso. Tipo isso. Tipo isso. Tem uma surpresinha. Ela tem peru e esses bonecos que são minhas não tem peru. Olha que legal. Não tem. Igual o Ken, né? Que nem o Ken da Barbie. Não tem nada. São liso. Que nem o Ricardo também. Liso. Não, mas ao vivo não pode falar isso não. Ô, foi mal. Não, vamos mudar de assunto aqui. Ele pega no meu ponto fraco. Pesou, pesou. Pesou o clima. Pesou o clima. É porque... Pesou, pesou. Pesou, pesou. Ah. Ah.